Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado, um bom dia a todo mundo, são 8h45 da manhã aqui no Investir com Sim, eu falei como se fosse um planeta, mas aqui com a gente do dia 16 de 4 de 2024, o vídeo de organização como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo ajuda a entender como o canal funciona, o link da lojinha do canal também é ali embaixo e eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, nada além disso não é com qualquer nível, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Fechamento de ontem com negativo para o portfólio, a gente teve volume fraco, nenhum racional, como comentado na live, nenhum racional para a queda toda que vem aí de dia, já estabilidade emocional do mercado, a mesma de um rato banhado a gasolina pegando fogo, nenhum racional mesmo. Dos acontecimentos, ontem a gente teve um júnior lá na live falando uma balela de que o Elon Musk, de que eu tinha falado besteira, que o Elon Musk não tinha suspenso a conta do moleque que fazia o tracking, que rastreava o jato dele e que não tinha tido questão com o Don Lemon, ele falou na verdade que não tinha cancelado, bloqueado a conta do Don Lemon, mas não foi o que eu disse, o que eu disse é que ele tinha encerrado o acordo ali, ou parceria entre os dois depois daquela entrevista. Na live, na mesma live, eu coloco embaixo nos comentários o link para as duas matérias que mostram que o que eu falei estava correto e que aquela balela toda que foi colocada pelo júnior lá durante a live não faz nenhum sentido. A gente tem ali uma matéria mostrando que o Elon Musk falou que em prol da liberdade de expressão ia deixar o cara que rastreava o jato dele online, pouco tempo depois backtracked e suspendeu a conta, tanto é que ele apareceu tempos depois no Threads, que é do Instagram, meio que o Twitter do Instagram, e a questão do Don Lemon com o trecho da entrevista que eu comento, onde ele pergunta o Elon Musk e faz uma pergunta se ele não se sente responsável por uma questão X, não lembra o que é, e ele fica bolado e fala que ele não pode perguntar aquilo e blá blá blá, não sei o que. Então essa parte é esclarecida, é um pé nos ovos ter que ficar esclarecendo esse tipo de coisa, mas eventualmente tem um júnior ou outro que tenta causar, então é bom deixar claro que não. Se você está errado, se não sabe o que você está falando, tem que prestar atenção e de fato pesquisar o que você está falando antes de falar besteira. A China com o PIB, o GDP, o Gross Domestic Product, do primeiro trimestre de 2024 em 5,3%, acima do esperado ali, e da meta para o ano, eles têm uma meta, a gente comentou aqui tempos atrás, de 5% para o ano, o esperado era também 5%, dado que na China você espera que o governo vá pelo menos fingir que fez a mesma quantidade do esperado, está em grande parte esse crescimento um pouco acima do esperado, 5,3% não é propriamente muito acima, por apoio do governo ao setor de manufatura, uma contínua fraqueza no setor de consumo e de real estate, de construção civil. Não vejo a dinâmica alterada naquele questão de arrefecimento, contínuo de inflação, de crescimento da China, especialmente considerando que 5% já era uma meta bem baixa para a China como um todo ali. As vendas de novas moradias com queda de 27,6% versus o esperado do ano passado e a produção industrial e venda de varejo abaixo do esperado. O governo aqui no Brasil alterando meta fiscal para 2025, 2025, o ano que vem, anterior não era realista o que eles tinham como meta, que era o quê? A tentativa de reverter um déficit de 2,29%, aliás, graças ao Paulão ali que mandou ontem a informação aqui, reverter um déficit de 2,29% de 2023, já contratado pelo governo anterior, para um superávit de aproximadamente 1% em 2026, em 4 anos, o que seria simplesmente ali o cúmulo da austeridade e tal. Quando definida essa meta, já era sabido que não tinha qualquer chance daquilo ali ser cumprido. Então não vejo como problemático, provavelmente. Vejo como positivo o contínuo esforço para não gastar mais do que se ganha. Então só o fato de ter um esforço contínuo para manter o déficit no zero, à medida que a gente vai passando, já é algo que eu vejo ali, considerando o governo populista com crise em popularidade, acho que é um ponto aí bem, acho que é uma questão aí de expectativa e real o desespero com esse tipo de movimento. O varejo nos Estados Unidos subindo mais do que esperado em março, nada que chame muita atenção. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, em todo o portfólio, basicamente zero sentido na situação de preços. Está o pânico generalizado aí tomando conta do mercado. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos em short reel aí durante o dia e seleções mais tarde da live de ontem. Valeu galera, beijão!